Aqui no 7º Festival Gastronômico de Canandos, Carajá, a gente observa que essa edição desse ano já tem vários pontos onde a pessoa pode tirar aquela foto, guardar de recordação e lembrar para o resto da vida aí em suas redes sociais, onde são postadas. A gente está aqui logo na entrada, onde muitas pessoas já aproveitam para fazer esse registro, é claro, né? Deixar aí na sua galeria do seu celular, aqui onde está escrito Festival Gastronômico, né? Uma novidade esse ano, uma decoração bem diferente, bem pensada aí para todo mundo poder fazer esse registro muito especial. E aí, olha só, tem aquela pose, né? Tem todo aquele jeitinho para poder deixar registrado esse momento. Inclusive, já estou vendo aqui, olha só, elogiando, né? Ficou bonito. Ah, está muito bonito, parabéns, viu? Parabéns para quem fez a organização, para a gestão, está perfeito, parabéns. Como é o nome da senhora? Karina. Karina, é daqui de Canão, vem de outro lugar? Sou natural do Maranhão, mas já moro aqui desde 2009. Já sou daqui. Já é, já é, moro há bastante tempo. Hoje você veio com quem aqui? Apresenta para a gente. Então, eu venho aqui com a minha mãe, tá? Minha mãe e as minhas duas filhas. Está bem-vindo, tá? Está tudo bem. Está todo mundo reunido em família, tudo bem? Como é seu nome? Tudo bem, sou a Thaíla. Já tirou a foto e registrou, né? Já registrei, está bonito esse ano, está organizado. Engraçado que o vestido dela, a cor, combinou, né? Ficou muito bonito. Ficou perfeito. O que você está achando aqui desse evento? Já experimentou algum prato? Está chegando agora? Então, nós estamos chegando agora. Vamos apreciar agora. Tá certo. E o que você está achando? Já tinha visto algum efeito desse em outros lugares, é a primeira vez? Não, só vi aqui em Canaã, para ser sincera. Só vi aqui em Canaã. E a foto vai ficar guardada aí para sempre, né? Sim, a foto a gente guarda como uma memória, né? São lembranças boas, né? Nossa Canaã, terra abençoada. E vem cá, a mãezinha também tirou foto, né? Também registrou. Tem quantos anos? É, 79, já tem de 80. 79 anos de idade, você aí reclamando da vida, tá achando difícil. Tá aqui, como é seu nome? Águida. É a Águida, de 79 anos, juntamente com a sua filha aqui também, que veio prestigiar o evento. E é isso, gente. Venha aqui prestigiar, aproveitar todos os espaços, tirar foto mesmo e curtir o melhor desse festival. É a TV em Rádio Web Cidade, emissora oficial no sétimo Festival Gastronômico de Canaã.